A história de um homem que nasceu na esfera comunista da Guerra Fria e seguiu o libertarianismo na fase adulta. Esse é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Janusz Ryszard Korwin-Mike é um político polonês que foi fundador do partido paleolibertário Korwin na Polônia e foi membro do Parlamento Europeu entre 2014 e 2018, com suas ideias sendo descritas como uma versão minarquista de Hans-Hermann Roup. Embora tenha sido muito controverso na Polônia ao expressar sem filtros o que pensava, ele foi um importante libertário na Europa Oriental após a queda dos regimes fantoches da União Soviética. Primeiro iremos contar a sua história e depois falar sobre o que ele pensava e defendia. O pequeno Korwin nasceu num péssimo momento em 1942, durante a ocupação da Polônia pelos nazistas. Sua mãe morreu durante a Revolta de Varsóvia em 1944 e o jovem ficou sob os cuidados de sua avó e depois de sua madrasta. Quando era bem pequeno, com seus 9 a 10 anos, o garoto era mais uma criança manipulada pelo regime da época para adorar o socialismo e tinha até mesmo uma foto de Mao e Stalin em seu quarto. Se hoje você acha ruim a doutrinação nas escolas, nunca se esqueça de como era a doutrinação das crianças nos regimes comunistas, uma verdadeira lavagem cerebral. O pequeno acabou ouvindo com sua avó uma notícia dizendo que Tito, o líder comunista da Iugoslávia, havia desvalorizado propositalmente o dinar iugoslavo, a moeda iugoslava da época, como parte de um engenhoso plano econômico. Isso virou uma conversa com sua avó no qual o jovem não conseguia entender porque o governo faria propositalmente algo que prejudicaria sua população que usa daquela moeda corrente em troca de beneficiar pessoas de fora que usam moedas mais valiosas. Esse foi o primeiro ponto que o fez refletir sobre o assunto e o empurrou em direção ao anticomunismo. Corwin cresceu e estudou na Faculdade de Matemática e Filosofia da Universidade de Varsóvia e em 1964 foi detido pela polícia polonesa por atividade anticomunista. Sendo finalmente preso e expulso da universidade durante a crise política polonesa de 1968, acusado pelo grave crime de ter participado de protestos estudantis. Se você já está achando isso uma palhaçada dos agentes comunistas da época, pense que ao menos ele estava em um regime que prendia esses estudantes, enquanto muitos outros eram executados um por um, sem dó. Corwin se envolveu cada vez mais na política, escrevendo publicações clandestinas e se juntando à Frente Democrática, um partido de oposição controlada da época, numa versão bem mais escancarada do PSDB para o PT do nosso famoso Teatro das Tesouras. Ele se tornou conselheiro do sindicato Solidariedade, mas criticava constantemente seus líderes por quererem uma economia mista de mercado planejada que só preservaria o socialismo presente no país, ao invés de o extinguir completamente em troca de uma sociedade pró-livre mercado. Ainda em 1991, Corwin ingressou no parlamento durante o primeiro mandato do Serran da Terceira República da Polônia. Ele foi o responsável pela resolução de veto em 28 de maio de 1992, que exigia que o ministro do interior revelasse os nomes de todos os políticos que haviam colaborado com a Polícia Secreta Comunista. A lista divulgada incluía diversos políticos proeminentes de várias facções políticas, o que resultou na queda do governo pela oposição e pelo presidente Leste Valesa. O primeiro partido que ele fundou foi o UPR, União Política Real, sendo uma coligação entre liberais, conservadores, nacionalistas e agricultores capitalistas. Inicialmente ele teve sucesso, mas não obteve votos o suficiente para manter o partido após a imposição da lei polonesa, com requisitos mais bruscos para que um partido pudesse receber verbas públicas. Ele então não desistiu e adotou a estratégia de se manter vivo na mídia o tempo todo, similar ao que Millet fez na eleição argentina, dominando a internet e redes de TV no país, que bem ou mal falavam dele a todo momento. Raramente Corwin recusava uma entrevista ou algum cargo que lhe era oferecido. Com a ascensão da internet, muitos de seus debates se tornaram virais. Se hoje temos aqueles vídeos de algum cara da direita massacrando esquerdistas em debates, é porque esse polonês nos primórdios da internet já viralizava com esse tipo de vídeo no YouTube. Ele ganhou uma base de eleitores jovens por serem quem mais usava a internet na época, e ganhou o apelido de o maior chauvinista da Polônia, usando sempre esse título com muito humor. Tendo sido candidato a presidente nas eleições polacas dos anos 90 até 2010, mas sempre ganhando menos de 2% dos votos. Em 2014 se juntou ao Partido Congresso da Nova Direita e conseguiu apoio o suficiente para se juntar ao Parlamento Europeu e quis gerar o maior caos possível lá dentro, pois, segundo suas palavras, abre aspas, não se pode fazer nada de importância no Parlamento Europeu, fecha aspas. Que irônico, não é? E em 2019, sob o último e quarto partido, o Monosk iniciou uma coligação com outros partidos de direita para formar o Confederacja, Confederação em Polonês. Não conseguindo voltar ao Parlamento Europeu, mas sendo bem-sucedido no Parlamento Polonês junto de seu movimento. Ele era extremamente contra a União Europeia e em um dos casos chegou a saudar a China quando os grupos de esquerda e progressistas eram fortemente anti-China. Nesse ponto, nós discordamos da atitude dele. Não se deve defender nenhum ditador ou ditadura só porque seu opositor não concorda com ela. Existem pontos básicos que os dois lados podem concordar sem estar errado. Mesmo que seja algo raro de acontecer, não é impossível. Mas Janusz Korwin finalmente se aposentou em 2022, sendo substituído pelo seu sucessor, Slavovi Mendzen, que mudou o nome de Korwin para Nova Nardieza, ou Nova Esperança em português, esse que atualmente ocupa o lugar de terceiro maior partido na Polônia. O polonês defendia uma economia laissez-faire, na qual teria os impostos mais baixos possíveis e com menores poderes, semelhante a um minarquismo. Defendendo sempre a extinção do imposto social e do imposto de renda, querendo também a privatização de todas as empresas estatais, incluindo hospitais e escolas. Ele também defendeu o porte liberado de armas, alegando que essa seria a única forma real de combater terroristas e malfeitores que quisessem matar ou roubar na sociedade. Chegou até mesmo a falar que caso cada judeu em 1930 e 40 tivesse uma arma, o holocausto não teria acontecido. Os indivíduos, quando tiverem uma maneira, sempre irão se defender de algum mal e é justamente por isso que o Estado tenta manter o monopólio da violência, pois seria a única maneira de obrigar alguém a fazer algo sem ser convencido verbalmente, já que não existem argumentos de verdade para defender o Estado. Korwin também era mais conservador nas questões culturais, mas ainda era a favor da legalização das drogas e outras liberdades sociais, pois essas eram questões do indivíduo consigo mesmo e a sociedade não deveria ter leis para proibir algo individual. Porém, ele ainda defendia que existisse um governo, e ele deveria no mínimo ter poderes para ser capaz de governar, usando até o exemplo de que em uma guerra o poder dos governantes se torna absoluto por questão prática, já que não daria para ficar fazendo toda a burocracia pomposa que se tem em tempos de paz. Muitos de seus apoiadores defendiam algo como uma monarquia semiconstitucional, enquanto ainda existisse um governo, tendo até uma coroa como símbolo do partido de Korwin. Além da opinião de que homens eram naturalmente superiores às mulheres, sendo uma opinião extremamente coletivista, e que não considera as pessoas como indivíduos nesse aspecto. Podemos discordar de muitos pontos que ele defendeu durante sua vida, mas sem dúvidas teve um papel importante na divulgação da direita pró-liberdade na Polônia, especialmente após a época da queda do comunismo no país. Embora ele não seja um anarco-capitalista ou libertário completo, muitas de suas escritas foram fundamentais na Polônia e no resto do leste europeu. Quem sabe se não existissem seus vídeos de debate sobre política nos primórdios da internet, o canal Visão Libertária e muitos outros não existiriam. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigo de você também. Acesse visiolibertária.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!